Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Joyce e eu sou líder Tapower do Grupo Criativas, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte da distribuição Amor Perfeito. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês tudo o que rolou na nossa reunião com a nossa presidente Paola. Na verdade foi um evento fechado. Eu sei que com certeza muitas fotos já estão vazando aí na internet. No entanto, eu vim trazer informações para vocês de produtos e tenho também um produto aqui que eles demonstraram na hora. Eu tenho esse produto e vim demonstrar ele para vocês. Mas antes de tudo, eu peço que se você ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que deixe o seu like e também que ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado. E eu sempre trago vídeo muito bom, tanto para consultores e empresários, quanto para clientes Tapower. E se você quiser ser meu cliente, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, onde você fala direto comigo. Se você quiser ser um consultor Tapower, tem o link aí também na descrição, um formulário que você preenche para vir para minha equipe se você for do estado do Rio de Janeiro. Eu não cadastro para outros estados, apenas para o estado do Rio. E também tem um grupo exclusivo de mídias, aonde esse grupo já é para consultores e líderes Tapower, aonde a gente bota foto, vídeo e a gente tem muito material legal, que são materiais de trabalho. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo, porque a gente quer conferir todos esses lançamentos. Gente, eu quero começar colocando na nossa tela aí, um produto que vai vir e todo mundo está me perguntando, Joyce, quando vem esse produto, que é o nosso kit churrasco? Gente, na reunião foi falado que ele vem no vitrine 7. Então, guarda essa data, que esse kit lindo de churrasco vem no vitrine de número 7. Juntamente com o produto que eu vou mostrar agora para vocês. Gente, essa tábua de carne é um lançamento aqui no Brasil também. O material dela é o policarbonato, tá? Então, é um material que tem alta resistência, vem juntamente com o kit churrasco no vitrine 7. Então, foi falado na reunião que é um material que você vai poder fazer corte nele, sem problema nenhum, que ele vai ter resistência ao corte. É claro que, com certeza, pode vir a ficar arranhões na peça. Porque até quando a gente coloca a madeira, a tábua de madeira, ela também arranha. Mas assim, vai ser um material que vai ter bastante resistência até contra os arranhões, tá bom? Então, vem o kit churrasco e vem também essa linda tábua de carne. Outros produtinhos que foram mostrados foi o nosso maravilhoso kit de utensílios. Gente, esse kit está lindo. Só que não vem na cor... Ele tem uma borda, vocês reparam aí, que a borda dele é cinza, mas não vem com essa borda cinza. Ele vem todo na cor preta, tá? Então, vem o kit de utensílios todo na cor preta. Esse kit de utensílios, gente, ele é resistente à temperatura. Então, ele resiste até 200 graus de temperatura. Então, você vai poder utilizar pra fazer uma fritura sem problemas nenhum. É claro que você não vai colocar ele dentro do óleo e vai esquecer ali do óleo fervendo, que com certeza vai danificar o seu produto. Mas você pode estar movimentando ele pra fazer a sua comida sem problema nenhum. Então, vem esse kit de utensílios lindos, tá? Vem disponível aí pra gente. Gente, outro produtinho que vem também, tá? Como lançamento, é a nossa Mini Maxi, que é esse produto que eu tenho aqui. Gente, ela vai vir em três tamanhos diferentes. Aqui eu tenho um dos tamanhos, tá bom? E qual o diferencial desse produto? Vou mostrar pra vocês. A tampa dele é hermética, tá? Ele vai ao freezer e ao refrigerador. E ele, ó, ele é pequeno e você vai montando ele de acordo com o tamanho que você quer. Eu tenho esse produto aqui, que teve uma reunião de líderes, tá? E eu ganhei esse produto aqui. Então, eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas há muito tempo que ele não vem no vitrine. Ele vai vir, tá bom? Então, o produto aí que ele tanto cresce, quanto ele diminui, tá bom? Isso aqui é bem legal, gente. Porque você pode carregar na bolsa. Ele economiza espaço, tá? Então, o nome dele é Mini Maxi. E vai vir também pra gente. Outro produto aí que tava bem esperado, ela nunca veio, tá? Nunca veio no vitrine. E vai ser a primeira vez que elas vão vir no vitrine. É a nossa panela. Gente, exatamente. O produto tão esperado, tão cobiçado. Entre consultoras e clientes, tá? Power do mundo todo. Principalmente aqui no Brasil, né? Que ela sempre vem como incentivo. Nunca vem na vitrine. Ela vem. Gente, primeiro na vitrine 9 vem a panela, tá? A base dela, a panela, na verdade, é de aço inox. Tá? Então, ela é camada tripla. O que é camada tripla? Eu tenho, inclusive, eu vou deixar nos cards aqui um vídeo no canal que eu mostro a minha panela tapoé. E eu explico muito bem o que é camada tripla. É uma camada de aço inox, uma chapa de alumínio e uma camada de aço inox. Que o aço inox, ele mantém o calor, enquanto o alumínio, ele é melhor condutor de calor. Então, faz com que o alimento fique bem quente ali dentro e a temperatura conserve muito mais. Isso é economia de dinheiro, tá bom? E rapidez no seu preparo. Então, ela é camada tripla. A tampa dela é de vidro e ela é bem pesada. Inclusive, a minha frigideira tapoé, né? Ela tem essa mesma tampa. E essa tampa é uma tampa que possibilita o cozimento sem adicionar água no preparo. Então, vem essa panela nossa. E no vitrine de número 10 vem a frigideira. Só que, diferente da panela, a frigideira tem essa camada antiaderente, tá bom? O cabo dela não esquenta. O cabo dela não esquenta. Então, isso aí você pode ficar tranquilo de estar manuseando. E, assim, eu amei porque eu tenho a panela tapoé e pra mim vale muito a pena. Eu comprei da minha distribuidora e valeu cada centavo que eu paguei por ela. Gente, outra frase que foi dita pelo Newton. Eu vou ler aqui pra vocês. Ele falou exatamente assim. Newton, não. Perdão. Pelo Júlio. Ele falou assim. Bistrô está acabando, mas não está terminando. A partir do Vitrine 7, vem duas páginas Bistrô no Vitrine. Então, gente, ela está acabando, mas não está terminando. Então, quem ainda não terminou a sua coleção Bistrô vai ter tempo de acabar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa muito like e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.